Olha, eu vou colocar aqui pra vocês aqui agora o áudio do ancião Paulinho Paulista, cara. Num medo que vocês não têm noção. Paulinho do Jardim Paulista, aqui de São Paulo. Ele num medo, ele expôs ali na pregação da palavra. E, cara, pra mim, um ancião com a idade que ele tem, não desvalorizando a idade, mas com o tempo de religiosidade, ele deveria confiar muito mais no Deus dele. Eu acho. Ele deveria confiar muito mais. Eu vou colocar aqui o áudio dele pra gente poder analisar, tá? Foi o áudio que ele falou na pregação do dia 11 de fevereiro no Jardim Paulista. Ouçam bem. Que saudade da inocência. Me roubaram a inocência. Olha só, ele começa falando o seguinte. Que saudade quando o povo tinha inocência. Por quê? Porque eles acabam manipulando as pessoas através do quê? Da inocência. O que é inocência? É não estudar a Bíblia. Quando você não estuda a Bíblia, você é julgado como inocente lá dentro. Então, se você vai pra uma reunião lá no quartinho deles, eles sentam o bambuno em vocês. Eles tinham liberdade. Eles falam... Teve um caso em Campinas que o ancião chamou a irmã de vagabunda. Entendeu? Manipulam uma série de coisas pra poder falar que você tá mentindo e eles estão certos. Ok? Então, eles falam pra você que adultério e fornicação é pecado de morte, sendo que não é pecado de morte. E o ancião Marsola, ele já comprovou isso. Ele já falou isso em áudio aí. Então, eles manipulam as pessoas pela ignorância das pessoas. E, inclusive, eles incentivam as pessoas a não estudar as escrituras. Teve o caso de um jovem que foi chamado no Braz só porque ele tava estudando as escrituras. E foi falado com ele, se você não parar de estudar as escrituras, eles vão tirar a sua liberdade. E vão tirar a liberdade também da sua família. Eu vou colocar aqui o áudio do ancião com saudade de quando o povo tinha simplicidade. Ou seja, quando as pessoas se reverenciavam eles, chamavam eles de anjos e assim por diante, né? Quantos anciãs que não ficaram ricos com essa brincadeira, hein? Vamos colocar aqui o áudio do ancião. Vamos lá. Que saudade da inocência. Me roubaram a inocência. Não tinha malícia, não tinha maldade. Acreditava em tudo, em tudo. A palavra era tudo na minha vida. Não é que falaram no ouvido. Falaram tão mal. Desse, daquele. E a quem o inimigo ensina? A quem o inimigo vai me pegar pra falar? De quem? Do ministério. Do ministério. Se fala do meu irmão, fala do meu irmão. Tudo bem. Tá errado. Mas causa do meu irmão, não pra aquele irmão. Falou do ministério. Já não vão mais comer. Já não vão mais beber. Muda de comum a congregação. Não aceita mais o céu. Não se alimenta mais. Crédito já foi pro espaço. Minha alma morre de fome. Irmãos e queridas, que não haja um maldizente ouvindo esta palavra hoje. Parem de falar mal do meu ministério, diz o senhor. Tem mais. Você não é digno nem de mencionar o nome do meu céu. Olha só que doideira que esse cara falou. Primeiro, ele fala sobre a saudade que os anciães têm de quando o povo era simples. Ou seja, por exemplo, a Fernanda Farias, ela acabou de colocar aqui um comentário. Ela colocou assim. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, minha vida mudou, graças a Deus. Quando você começa a ler e estudar as escrituras, fazer, por exemplo, uma análise com base em hermenêutica, exegese. Você começa a entender um pouco de hebraico, aramaico, o grego. Você começa a decifrar algumas coisas das escrituras que os anciães, nem com o Espírito Santo, eles não conseguem. Nem Deus, o Deus a se receber falando no ouvido deles, eles não conseguem decifrar. Inclusive, eu já peguei vários cultos onde o ancião, ele fala assim. Olha, Deus acabou de me revelar alguma coisa aqui, mas o povo não está preparado. Então, tem uma série de manipulações que eles fazem com as pessoas. Por quê? Porque quanto mais manipulado o povo, quanto mais gado for o povo, mais entra dinheiro na coleta. Mais eles recebem tapinha nas costas, como anjos de Deus. Quanto mais eles servem comida para o povo, que é a comida de profecias, revelações, profecias de curas e que vai cumprir, que Deus vai confirmar teu casamento, que Deus vai entrar na tua vida, que vai preparar tudo, vai pegar todo mundo do norte, do sul, os anjos que vão descer e tal. Quando eles pregam isso para as pessoas, eles estão colocando a vaidade dentro do coração daquelas pessoas. Como se aquelas pessoas fossem o centro das atenções. Deus vai parar tudo para vir falar comigo. Deus vai parar tudo para poder vir aqui e suprir a minha necessidade. E você não é especial. Você não é um ser especial. Você precisa entender que toda a humanidade é especial para Deus. Porque é imagem e semelhança de Deus. Certo? Mas você não consegue enxergar Deus. Deus te enxerga. Deus se relaciona com você, mas você não consegue estar em Deus. Você não consegue se ver reconciliado. Você não consegue ter a mente de Deus. Mas Deus, ele consegue te entender. Por isso que ele enviou o filho dele, para poder te trazer reconciliação que você não poderia ter. Pelos seus esforços. Quando você pega as escrituras, você analisa antes da cruz, você vê todo mundo tentando se esforçar para poder obter salvação, para poder obter reconciliação. Mas nenhum conseguiu. Todos que tiveram fé aqui antes do sacrifício, todos esses foram justificados diante dos homens, pela sua fé. Mas pela fé de Cristo, toda a humanidade foi justificada. Pela fé dele, todos nós fomos justificados. Ok? Isso os anciãs nunca vão ensinar para vocês. Eles vão falar para vocês que é pela sua fé, pela sua obra, pelos seus méritos. E o ancião aqui, no desfecho, primeiro que ele fala que as pessoas estão criticando os anciãs e estão deixando de congregar em certas igrejas por causa das falas dos anciãs. A manipulação dos anciãs. E eu acredito que o próprio ancião Paulinho do Paulista, ele também está sofrendo essas represálias. Porque as palavras que ele prega, as pessoas estão analisando. E estão conferindo com as escrituras conforme a igreja de Bereia. Que conferia e Paulo falou que aquela igreja era uma bem-aventurada porque ela conferia, batia com as escrituras e sabia se estava certo ou se estava errado. É lícito que haja heresias entre vós para que os sinceros se manifestem. Quem não se manifesta, não é sincero. Jesus se manifestava. Dentro do templo, ele se manifestava. Ele chamava de sepulcros caiados, cães gulosos, raças de víboras. Paulo, nas suas cartas, ele falou, peço para que eles se castrem. Ou seja, Paulo, ele ficou irado porque aquelas pessoas estavam caindo da graça. O que é cair da graça? É você se basear na lei para você ser salvo. Você voltar a se justificar pelos seus próprios méritos. Isso é cair da graça. Mas os anciãs não te ensinam isso. Eles nunca vão te ensinar isso. Sabe por quê? Porque eles querem escravos trabalhando e cumprindo mandamentos. Sendo que a salvação não é por mandamento. A salvação é pelo mérito e pela obra de Cristo. Pelo sacrifício dele. Consumado na cruz. Ok? Então o ancião todo perdido aqui, o Paulinho do Paulista, todo perdido, com medo, com medo, ele solta essa frase aqui no final. Vamos ouvir aqui a frase que o ancião Paulinho do Paulista soltou. Olha só. Tá vendo? O Deus da CCB, ele tá preocupado, sabe com o quê? Povo, não deem atenção para os críticos. Mas o Deus da CCB, ele deveria, sabe o que ele deveria fazer? Eu vou começar aqui, um exemplo, tá? O ancião deveria chamar enfermos, endemoniados, paralíticos. Deveria fazer funeral dentro da igreja. E eles começarem a mostrar para o povo. Tá aqui, ó. Vamos ressuscitar esse morto aqui. E vamos mostrar para todos os críticos. Estão difamando a obra. Nós vamos mostrar que aqui tem cura, tem sinais, tem prodígios, tem maravilhas. Nós vamos mostrar ao vivo para as pessoas aqui no culto online. Pessoas se levantando da cadeira de roda. Endemoniados saindo curados. Cegos saindo vendo. Surdos ouvindo. Eles deveriam mostrar simplesmente isso para as pessoas. Eles deveriam mostrar o que está escrito nas escrituras. Que o próprio Jesus de Nazaré falou para os discípulos naquela época. Que eles falam. Os anciãs, eles dizem que eles são discípulos. O próprio Claudio Marçola falou que eles são os discípulos. Então, eles deveriam mostrar aquilo que foi, que Jesus falou. Aquilo que perdi dizem meu nome, eu vos farei. Vocês vão expulsar demônios, curar os enfermos. Vocês vão comer, beber coisas mortíferas. E nada vai acontecer com vocês. Mas isso não acontece. O que os anciãs fazem? Eles vêm a público com medo. Segundo, o Deus dele tem medo a ponto de pedir e implorar para as pessoas não escutarem os críticos. Porque as pessoas estão perdendo a simplicidade. Esse mesmo Deus, ele poderia curar pessoas ao vivo para fazer com que as pessoas pudessem ter fé. A ponto de ir todo mundo para a igreja. Segundo, ele poderia simplesmente mudar a mentalidade das pessoas. Simples assim. Ele poderia mudar a mentalidade das pessoas. Por que os anciãs estão caindo em descrédito? Porque eles estão mostrando o despreparo que eles têm. Para ficar em cima de uma tribuna. Porque o tempo que eles gastam, chantageando emocionalmente as pessoas. Ensinando um falso evangelho de barganha, de comércio. Fazendo com que as pessoas sacrifiquem as suas próprias vidas. Não cortando cabelo, as mulheres no caso. Não cortando cabelo, não passando esmalte na unha. Não passando uma base, não se tratando. Não colocando uma roupa, uma calça. Não pode colocar calça, não pode colocar um short. Não pode mostrar suas pernas. Não pode. Porque tudo é pecado. Tudo é sexo. Tudo é do diabo. Tudo é contaminação. Você não pode ir no cinema. Você não pode ir na praia. Você não pode. Não pode, não pode, não pode. E as pessoas, elas acham que isso é evangelho. Parar de fazer as coisas. Deixar de fazer as coisas. Deixar de ser feliz. Deixar de ler um livro. Os anciãs são contra a leitura de determinados livros. Eles são contra. Eles falam para as pessoas. Não façam. Não leiam. Eles invadem a sua vida privada. A sua vida particular. E você fica sendo um escravo na mão deles. Ideologicamente, sim. Certo? Então, aqui o ancião Paulinho do Paulista implorando para as pessoas para as pessoas não repassarem conteúdos e não assistirem. Porque isso tira a simplicidade da irmandade. Logo, eles caem em descrédito. Eles já estão em descrédito há muito tempo. E vão sofrer decadências muito maiores.